Meus pecados perdoam, minha glória perdoam E falta de amor Saber que tenho amor Saber que tenho paz, que tenho sítio E falta de amor 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 Sabem que temos mais que o Jesus é o Senhor Que é o meu 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 Senhor Lula que o Senhor é o meu Senhor Lula que o Senhor é o meu Senhor Amém. 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 Amém.